Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. Então pessoal, hoje é domingo de tarde, agora são três horas da tarde. Eu e a patroa vamos dar uma banda de camaro lá na cidade de Juiz. A cidade fica aqui perto da minha, eu sou de Santo Oi, está a 50km. Vamos para lá hoje, domingo de tarde, lá geralmente é bem mais movimentado que aqui. A gente vai ver o que tem para fazer lá hoje. Vamos dar uma volta, passar lá na universidade que tem bastante gente, no posto lá também. Tem um postinho no centro lá que o pessoal vai. Tem a praça lá também que o pessoal para e fica lá parado. Então vamos dar uma banda lá hoje. Vamos ver como é que vai ser, um rolezinho, uma banda de camaro, aproveitar o domingo. Está meio nublado, mas está legal. Então vamos lá. Vamos viajar, sair para colocar o camaro na estrada. E eu ainda não arrumei o meu pneu traseiro. Vou mostrar para vocês aqui. Segue murchando ali o traseiro direito. Mas está puxando bem devagar. Eu tinha posto 40 e poucas libras. 40 libras. E já deve estar com menos de 30. Tem um jeito de arrumar isso aí para não ficar empenhado. Mas não vai ser hoje. Eu acho que vou chegar lá em vida. Eu encho um pouco mais o pneu e dou um jeito de arrumar amanhã. Depois de amanhã eu já arrumo ele. E para quem não assistiu o último vídeo do camaro que eu mostro para como é que ficou a instalação das ponteiras esportivas, assistam pessoal. Ficou bem legal. E o Hulk ficou bem, bem legal mesmo. Eu recomendo assistirem lá o vídeo que acredito que vocês vão gostar. Estou me divertindo agora com o carro com o barulho um pouquinho mais forte. Ficou na medida certa. Ficou na medida bem certa. É o tal do sexy sem ser vulgar. Ficou bem legal, bem legal mesmo. Isso aí então, aproveitando a viagem. E aí amor, o que tu achou dos roncos no ovo? Eu achei bem legal. Ficou bem mais forte. Tu achou? Eu achei bem mais forte. Mas que legal. É? Eu não sei, eu tive a sensação assim ó. Não ficou mais, como eu falei, não ficou assim mais forte. Mas eu não sei. Deu a sensação, não sei se é por causa do barulho ou o que. Mas parece que o carro ficou andando um pouquinho mais. Eu tive essa sensação, não sei se é só impressão né. Por causa do barulho. Como o barulho está mais forte. Então acho que está andando mais. Mas eu tive a sensação, parece que ficou um pouco mais com o desempenho. Um pouco melhor. Até vou fazer o teste. Vou trazer um vídeo para vocês fazendo um teste. E eu já tinha feito né. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que ele ficou nos... Quanto tempo ele faz os 400 metros. Eu vou fazer um outro vídeo. Ver se esse tempo de repente melhorou um pouquinho. Ou se manteve a mesma coisa né. Porque teoricamente não é para mudar nada o desempenho. Mas vai saber né. De repente mudou alguma coisa. Não sei. É divertido né. Não adianta. O carro é bem divertido. Dá uma vontade de acelerar ele. Aí coloca no modo manual então. Ele pode mexer nas marchas. E dar uma reduzida tá. Com as marchas um pouco mais. O giro um pouco mais alto. Aproveitando o V8. É amor. Como é que é que tu falou? Tu dei uma sugestão para o canal. Aham. Tá. Mas o que? É sério ou não é? É sério. O que que é? Porque você não começa a cantar também. Fazer uns vídeos cantando. Essa tua voz linda maravilhosa. Tá. Mas por que tu tá falando? É que é assim pessoal. Tem um youtuber que eu acho legal. Eu assisto bastante os vídeos dele. E agora ele tá cantando e fazendo show também. E a patroa fica me debochando agora. Dizendo que eu também tenho que cantar e tal. Até o cabelo. Eu fiz um corte que é igual ao cabelo dele. Que é aquele o Greg. E daí agora a patroa fica me debochando. Dizendo que eu também tenho que cantar. E pra quem acha que o Camaro gasta muito. Que é muito gastador e tal. Olha aqui ó. Desde que eu saí de Santo Anjo. Ele tá ali marcando 9.4. Só que ele marca diferente. É assim ó. Ele marca quantos litros ele gasta. Pra fazer 100 quilômetros. Então tá gastando 9.4 litros. Pra fazer 100 quilômetros. Tá fazendo então uns. Sei lá uns 10 e meio. Acho que é mais ou menos isso. Hoje em dia com o preço do diesel. Tá mais econômico que caminhonete diesel. Que coisa né pessoal. Tá complicado. A gasolina, diesel. Tá tudo um absurdo né. Mas não é só no Brasil. Isso também é o mundo inteiro. Essas subas de combustível. Então a gente chegou aqui em Juiz. Agora vamos dar uma. Vamos entrando aqui pra dar uma volta na universidade. Se bem que é cedo ainda né. Não é nem 4 horas. Pessoal acho que vem um pouco mais tarde. Vamos ver assim. Como é que tá o movimento aqui. O pessoal tá começando a vir ó. Tá começando a chegar. Tu quer parar aqui amor ou tu quer parar ali no posto um pouco? Qual que é? Pode ser no posto ou não? Então vamos parar no posto ali primeiro. Vamos dar uma banda aqui. Vamos mostrar aqui. O pessoal vem pra cá com a família. Com as crianças tudo. Pra brincarem. Normalmente tem bastante gente. Não sei se é por causa do horário que é cedo. Acho que é por causa do horário. Mas é bem legal aqui. Vamos dar uma passada ali no posto. Agora ver como é que tá o posto. Onde a gente chegou aqui no posto. Estacionar. Vamos descer. Dei umas mesinhas ali. Que é legal de sentar. Estacionei o carro aqui na frente. Vamos chegar ali. Estacionei no lugar que eu possa enxergar. Porque a última vez fizeram o que? Depois eu conto a história pra vocês. O que aconteceu da última vez que a gente veio pra cá. Vamos pegar um negócio ali pra nós. O nosso B&B. Também tá pouco movimento aqui hoje. Pulou, beleza? O pessoal ainda não saiu de casa. Pulou, né? Aqui eu vou. Uma bombagem. Tem maçã verde. Não. Vamos provar esse TNT aqui. Zero açúcar. Esse aqui. Vamos provar. E pra patroa. Uma água. Água sem gás. Pessoal, esse TNT Focus aqui. Cada um tem um gosto, mas eu achei horrível. O que eu tava falando pra vocês antes ali. O que aconteceu da última vez que a gente veio pra cá, né? Nós viemos aqui também nesse mesmo posto. Só que o carro ficou mais pra baixo. Ficou mais ou menos lá onde tá aquela edge lá. Lá embaixo. E nós estávamos sentados ali, ó. E aí tem aquele muro. E daí eu vi que passaram uns gurizinhos, né? Passaram assim. E daí voltaram. E daí a gente viu que eles voltaram. E daí eu fiquei cuidando eles. Eu olhei por cima do muro e fiquei cuidando. E um deles tava de bicicleta. Aí ele se abaixou. Eu vi que se abaixou. Na hora me veio na cabeça, né? Quer ver que eles vão pegar as tampinhas do ventil. Não deu outra. Fui lá. Tinham pego as tampinhas do ventil. E daí quando eu cheguei perto o gurizinho saiu correndo. De bicicletinha. Mas resumindo, né? Pegaram as tampinhas. Os caras não copam nem as tampinhas do ventil. Alguém saiu ali do posto agora. Tem pouca gente. Depois a gente dá mais uma passada aqui. Vai dirigindo ou não? Não. Tá bom. Tem certeza? Agora a patroa aqui dirigindo. Vamos dar uma banda. Agora vamos passar lá na praça. Vamos ver como é que tá o movimento lá na praça. Hoje tava bem fraco ali. Né, amor? Aquele outro dia que a gente veio pra cá tava bem mais legal. Tinha bastante gente, né? Deve ser o frio. O pessoal fica meio precioso de sair de casa. Mas nem tá tão frio. Mas nem tá tão frio. Tô de manga curta aqui. Não... Não tá tão frio. Vamos ver. Agora são quatro e vinte. Talvez tá cedo ainda. Não sei. Vamos lá pro centro então. Que esse posto aqui é na entrada da cidade. Olha um Golden ali. Olha. Sou fã desse cachorro do Golden. Acho muito lindo. Muito lindo mesmo. Amor, ali na frente tem uma passagem de nível. Passa a dois por hora. A dois. Bem devagarinho. Quase não é chato, né? É. É. Tem os loucos também. Passa devagarinho. Isso aí. O palhozinho ali. O palho passou acho que a cem por hora. Tipo, cagou pros trilhos do trem. Agora parece que aumentou um pouco mais o movimento. Tá mais movimentado. Acho que era ali no posto. Só que o pessoal não tava. Então agora chegamos aqui na praça central. Parece que tá um movimentinho aqui. Mas lá pra trás tava o movimento. Mas ainda assim mesmo com pouco movimento aqui é mais movimentado que lá em Santuane. Não sei. A cidade tá meio parada. Não tem muito o que fazer. Então a gente chegou aqui na praça agora. Tá tendo um... Não sei. Vai ter algum evento aqui. Alguma coisa. E tem uns carros antigos aqui. Fulcão. Atenção. O Pala. O Polo. O Benet. Lina CF-New. É dos carros antigos. Os antigos diziam. E o Firebird Tá muito bonito esse Firebird Bem inteirão CDF Combose Gol, VTS Eiral Não sei que carro é esse E o Omega Bem legal, sempre tem alguma coisa que me julga, cara Sempre tem algum evento ou alguma coisa Por isso que a gente vem pra cá com frequência Dá uma banda Aproveito pra tirar o camaro da garagem Dá uma acelerada Esse GTS aqui Já foi meu sonho também Sempre achei muito lindo Raspa no chão Tudo bom? Raspa no chão, mãe Dá uma olhada por dentro o Firebird Olha os bancos Muito lindo Muito lindo mesmo Então eu perguntei aqui pro pessoal Vai ter uma apresentação daquele grupo de circense, o Tom Que é de Pelotas Eu vejo uns vídeos no YouTube deles, é bem legal É um grupo bem famoso Vamos começar às 5h, agora são 15h para 5h Vamos esperar amor ou não? Não sei Não sei Você quer olhar? Não sei Eu vou Eu quero olhar Vamos ficar aqui então e vamos prestigiar o grupo Então eu pedi autorização pro pessoal Coloquei o carro aqui dentro da parte que está destinada aos carros antigos e tal Então eu coloquei aqui dentro Nós vamos ficar ali pra assistir o grupo Toll E assim ali o carro fica seguro O pessoal aqui do Toll se preparando pra apresentação Vamos ver, acho que vai começar daqui a pouquinho Bastante gente aqui, ó Bastante gente olhando Vai, 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 olha a sala para a cadeira NÃO DESISTE NÃO DESISTE NÃO DESISTE NÃO DESISTE UM MAIS BRUFOS O que é isso? Então, terminou a apresentação aqui do Grupo Tol, aqui está o pessoal que se apresentou, agora vamos voltar para casa. Fiquei ideia aí para o pessoal, para a Prefeitura, para a Secretaria de Lazer e Cultura de Santo Ângelo, trazer também para Santo Ângelo esse tipo de evento, participação. A praça aqui estava lotada, cheia, todo mundo prestigiando o evento, bem legal. As crianças, com as famílias, tudo. Foi bem legal. O que que tu achou, Amor? Muito legal, bem bom mesmo. Falta muito isso lá em Santo Ângelo. É verdade, falta mesmo. E aí, cara, tu gosta do Camaro, meu? É? Quer olhar ele por dentro? Vem aqui, então vamos olhar. Vem cá. Só que esse aqui não vira robô, tá? Entra aí. O cheiro que já está usado. Hã? O cheiro que já está usado. É, está usado, né? Tu gosta, cara? Tu gosta de carro? Qual o carro que tu acha mais bonito? Camaro. É, não. Mas tu gosta por causa do Transformers ou por causa do quê? Por que que tu gosta? Como é que é teu nome? Gabriel. Gabriel? Manda um abraço para o pessoal aqui, Gabriel, então. Abraço. É, a criançada adora o Camaro, né? Provavelmente por causa do filme, sei lá. Mas tem um carinho todo especial. Então, agora vamos voltar para Santo Ângelo. É sempre bem legal vir para cá, para Ijuí, eu gosto, gosto bastante. A criançada ali ficou meio louca, o carro. Bastante, tipo, desperta bastante a tensão, né? Das crianças, o Camaro, ainda mais amarelo. Acham que é o Bubble Bee. Tá bom, pessoal? Então, se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu conto com o seu like nesse vídeo. Até a próxima. Valeu. Fui.